Você pode pensar que cair em um buraco negro é tão fácil quanto cair em um poço gigante, mas é algo completamente diferente. Para realmente cair em um buraco negro, você precisaria de uma sorte incrível e um pouco de magia. Além disso, se você estivesse observando algo caindo em um buraco negro, você nem mesmo o veria. Por quê? Bom, vamos tentar entender a magia da física. A queda em um buraco negro é muito, muito complicada. Em primeiro lugar, para ter a chance disso acontecer, você precisaria mirar perfeitamente e começar sua jornada de muito longe. É como tentar acertar um alvo minúsculo de uma longa distância. Isso ocorre porque os buracos negros existem dentro das galáxias, que estão repletas de outros objetos, como estrelas, planetas e nuvens de gás. Esses objetos têm suas próprias forças gravitacionais, que podem influenciar a direção que você está indo. É como se você tivesse que navegar cuidadosamente pela sala, evitando esbarrar em outras pessoas ou ser desviado do curso por seus movimentos. De maneira semelhante, ao cair em um buraco negro, você precisa navegar pelas influências de outros objetos celestes. À medida que você se aproxima, as coisas ficam ainda mais complicadas. Fazer até mesmo a menor mudança de direção exigiria uma quantidade enorme de energia que você não conseguiria gerar. É como tentar dirigir uma nave espacial sem combustível. Isso ocorre porque a atração gravitacional do buraco negro é imensamente forte. Quando você passa do ponto chamado horizonte de eventos, não há como voltar. Você não seria capaz de controlar nada. Agora, mesmo que você tenha conseguido se manter no caminho certo e evitar todos os obstáculos, ainda há uma situação perigosa à sua espera. O calor e a energia intensos ao redor do buraco negro, chamados de plasma, o fritariam à medida que você se aproximasse. Portanto, você precisaria de uma proteção incrivelmente resistente para sequer chegar perto dele. Mas não só é quase impossível cair em um buraco negro, também é impossível ver alguém caindo nele. Por quê? Vamos descobrir. Imagine que você está em pé, longe de um buraco negro, observando algo se aproximar cada vez mais do horizonte de eventos. À medida que essa coisa, digamos que seja uma espaçonave, cai no buraco negro, duas coisas muito estranhas começam a acontecer. Primeiro, a cor da espaçonave mudará. Veja bem, a gravidade perto de um buraco negro é incrivelmente forte, muito mais forte do que experimentamos aqui na Terra. Essa gravidade intensa afeta tudo ao seu redor, inclusive a luz. Agora, a luz tem essa propriedade fascinante de transportar energia. Mas quando a luz se aproxima de um buraco negro, a poderosa atração gravitacional começa a sugar sua energia, como se estivesse roubando ela, tornando a luz mais fraca. E sabe quando você olha para um belo pôr do Sol, o Sol parece ter essa cor quente, laranja, avermelhada? Bom, isso acontece porque quando a luz do Sol atravessa a nossa atmosfera, ela se dispersa e perde algumas de suas cores azuladas de maior energia, deixando para trás as cores mais avermelhadas. Portanto, quando a luz perde energia, ela tende a se deslocar para a extremidade vermelha do espectro de cores. A mesma coisa acontece perto de um buraco negro. A luz da espaçonave perde energia devido à forte gravidade do buraco negro. Assim, a espaçonave, que inicialmente tinha sua própria cor, começa a aparecer cada vez mais vermelha à medida que se aproxima do buraco negro. É como se o buraco negro estivesse lançando seu feitiço mágico, mudando a cor da nave espacial em si. A segunda coisa estranha está relacionada ao tempo. De acordo com uma teoria da relatividade geral, a gravidade pode interferir no tempo em si. E isso funciona de uma forma muito estranha, porque ninguém, nem você, nem as pessoas a bordo de uma nave espacial sentirá essa mudança. Para você, um observador nesse cenário, o tempo está fluindo como sempre. Você está apenas sentado ali, tomando sua limonada espacial e observando a jornada da nave espacial. Para as pessoas em uma nave espacial, as coisas são iguais. O relógio deles funciona em um ritmo normal e eles passam o dia como o de costume. Mas, objetivamente, para você, seria como assistir a uma nave espacial caindo em câmera lenta. Parecerá que ela está caindo em um buraco negro há semanas ou até anos. Você pode chegar aos 80 anos e a nave espacial ainda está lá. Uma loucura, né? Agora, se o tempo fica mais lento para a espaçonave, isso significa que a luz que ela emite também fica mais lenta. Então, imagine alguém nessa espaçonave ligando e desligando uma lanterna. Mas, como o tempo está se movendo muito lentamente, a luz que vem da lanterna também se move em câmera lenta. Leva séculos para que cada explosão de luz chegue a seus olhos. Você verá uma nave espacial como se estivesse assistindo a um vídeo em super câmera lenta. E quando a luz leva mais tempo para chegar aos seus olhos, ela se torna cada vez mais fraca, assim como uma estrela cadente. Assim, à medida que a espaçonave se aproxima cada vez mais do horizonte de eventos do buraco negro, ela não só começa a parecer mais vermelha, mas também mais fraca. Assim, fica cada vez mais difícil ver a nave espacial à medida que ela se aproxima do buraco negro. Ela some lentamente como uma magia de desaparecimento no maior palco do universo. É impressionante, não é? Mas isso é tudo sobre você, o observador. E como estão se saindo as pessoas a bordo? O que você realmente experimenta quando cai em um buraco negro? À medida que você se aproxima do buraco negro, algo muito estranho começa a acontecer. A gravidade próxima a um buraco negro é tão poderosa que estica e deforma tudo ao seu redor. Assim, a diferença na atração gravitacional entre sua cabeça e seus pés se torna significativa. Essa diferença cria uma força de maré que estica seu corpo como uma forma longa e fina. É um processo cientificamente chamado de espaguetificação. Essencialmente, você seria esticado para a forma de um macarrão humano. Ser transformado em espaguete pode parecer divertido para quem gosta de macarrão, mas definitivamente não é tão bom para um astronauta. Enquanto isso, as cores ao seu redor começam a se deformar e distorcer, criando um show de luzes deslumbrante. É como andar em uma montanha russa em um túnel de arco-íris. Reviravoltas, fleches e faíscas. É uma experiência emocionante e alucinante. E o que acontece com você depende do tipo de buraco negro. Primeiro, temos os buracos negros clássicos. Esses são buracos negros que existem para sempre. Se você cair nesse buraco negro, levará um tempo incrivelmente longo para chegar ao centro. O centro ficaria cada vez mais próximo, mas você precisaria de um tempo quase infinito para chegar até ele. Portanto, a sensação seria de que sua jornada nunca terminaria. E então, temos os buracos negros que evaporam. Esses buracos negros podem se evaporar com o tempo devido a um processo chamado radiação rocking. É como o cubo de gelo derretendo. Esses buracos negros têm uma vida útil limitada, e é basicamente impossível cair em um deles. Ao se aproximar do buraco negro em evaporação, você se vê pairando perto de seu limite, o horizonte de eventos. É como estar preso na entrada de um parque de diversões. Mas adivinha só, esse parque de diversões está encolhento. O buraco negro está evaporando, e à medida que isso acontece, o horizonte de eventos fica cada vez menor. Portanto, você fica bem no limite, acompanhando cada movimento dele. Mas você permanecerá para sempre nesse horizonte de eventos sem nunca cruzá-lo. Mas lembre-se, quando você passa pelo ponto de não retorno, não há como voltar. Você está em uma passagem só de ida para o misterioso coração do buraco negro, a singularidade. Na singularidade, tudo fica maluco. Nosso entendimento atual da física fica errático, então é um pouco como entrar em um show de mágica. O que acontece quando se atinge a singularidade? Existe algo do outro lado do buraco negro? Não temos a menor ideia, é um grande mistério para nós, mas talvez um dia consigamos descobrir isso. Portanto, meu amigo, é melhor admirar os buracos negros de uma distância segura e deixar sua imaginação voar com as incríveis maravilhas que eles contêm. Lembre-se apenas de manter o macarrão no prato e não perto desses criadores cósmicos de espaguete. Você está em uma nave espacial voando pelo espaço sideral a uma velocidade de 290 mil quilômetros por segundo. Essa é quase a velocidade da luz. Fique à vontade, porque a viagem vai ser longa. Vai durar um pouco mais de 90 anos. É melhor usar uma cápsula criogênica para não ficar entediado. Ou seja, você precisa voar por quase um século à velocidade da luz para chegar a um misterioso exoplaneta que os cientistas descobriram recentemente. Muitos planetas foram encontrados nos últimos anos, mas este pode ajudar na busca de vida extraterrestre. O planeta parece uma bola azul escura e tem um nome técnico complexo que consiste em letras e números. É do tamanho de Netuno e orbita em torno de uma pequena estrela de classe M, ou simplificando, em torno de uma anã vermelha. O planeta está oito vezes mais perto de sua estrela do que a Terra está do Sol. Mas isso não significa que camadas ardentes de magma cubram a superfície dele. A temperatura neste exoplaneta é bastante baixa e semelhante à da Terra. Isso porque uma anã vermelha não é tão quente quanto o nosso Sol. Mas o mais incrível é que a atmosfera deste objeto espacial consiste em vapor de água, ou hélio, ou hidrogênio de hélio. Os cientistas não sabem ao certo, então eles observam ativamente. Mas se houver água em sua atmosfera, então a vida pode existir. É improvável que a gente descubra criaturas grandes, mas bactérias microscópicas já seriam uma descoberta fantástica. Outra razão pela qual os cientistas mantêm os olhos neste planeta é a sua origem. Se eles descobrirem de que a atmosfera do planeta é feita, entenderão como esses objetos podem se formar em torno de anãs vermelhas. Essa será outra pequena peça na compreensão de como o universo funciona. Mesmo que descubram vida nesse estranho planeta, será impossível transportá-la para o nosso planeta para estudo. Felizmente, há outro objeto massivo perto da Terra onde micróbios podem viver, e está localizado dentro do nosso sistema solar. Em 2020, os cientistas detectaram uma estranha substância gasosa na atmosfera de Vênus. Eram resíduos químicos de fosfina. Esse é um achado significativo, porque a fosfina existe na Terra perto de alguns micróbios. Foi descoberta a fosfina nos corpos de pinguins recentemente. Muitos começaram a divulgar teorias de que esses animais vieram até nós de Vênus. Obviamente, isso não é verdade. Você também pode encontrar essa substância em pântanos e lama. Então, foi uma grande surpresa quando se encontraram partes residuais de fosfina em outro planeta. É estranho, já que é muito improvável existir vida na superfície de Vênus. A temperatura e a pressão no planeta são muito altas. Mas, no céu de Vênus, as condições não são tão terríveis. Talvez alguns micróbios existam por lá. Mas os cientistas também sabem que os vulcões muitas vezes entram em erupção no planeta. Um traço químico de fosfina pode aparecer como resultado dessas erupções. Se essa é a verdadeira razão para o aparecimento da fosfina, provavelmente não se encontrará nenhuma vida lá. Nesse momento, muito dinheiro está sendo investido no estudo desse planeta. Mas vamos voltar ao espaço profundo. Nos últimos 20 anos, os cientistas têm encontrado exoplanetas longe e nem tão longe assim de nós. Alguns deles orbitam em torno de estrelas anãs e estrelas grandes. Mas alguns planetas existem completamente sozinhos. Eles não pertencem à órbita de nenhuma estrela. Estão abandonados no frio espaço sideral. Outra coisa interessante é que os cientistas não encontraram um sistema planetário semelhante ao nosso solar. Todos os exoplanetas distantes estão localizados a diferentes distâncias de suas estrelas. Seus tamanhos e massas não são como aqueles que nossos planetas têm. Nós os chamamos de exoplanetas, já que estão além do nosso sistema solar. Alguns outros objetos espaciais fascinantes são as superterras. Se algum planeta pesa entre duas e dez massas terrestres, é duas vezes maior e recebe a energia de uma estrela, é chamado de superterra. E essas são as semelhanças com a nossa casa. Uma superterra pode ser feita de gás, rocha, água, gelo, fogo, ácido, vidro ou diamantes. Os cientistas ainda não encontraram uma superterra com condições ideais para humanos. Não porque todos os planetas sejam desfavoráveis para a vida, mas porque nosso corpo evoluiu e se adaptou apenas à Terra. Não sabemos muito sobre as superterras. Elas contêm uma enorme quantidade de energia por causa de suas massas enormes. E essa energia é liberada. Portanto, erupções vulcânicas e terremotos constantes ocorrem em muitos desses planetas. Tempestades acontecem lá quase todos os dias. E por sinal, um dia dura muito mais do que o nosso de 24 horas. Vamos imaginar que você esteja na nave espacial novamente, viajando para alguma superterra. Então, aqui está, enorme, laranja, majestosa. Você veste um traje espacial, entra em uma cápsula espacial e muda de ideia. O planeta inteiro se assemelha a uma bola fervente ardente. Se tem alguma vida, devem ser algumas criaturas superresistentes. Você não é isso, então voa para longe para procurar outra superterra. Há alguns anos-luz de distância, aquela bola gigante parece ser um lugar amigável. Espere, esse mundo está localizado longe de sua estrela. A temperatura lá é tão baixa que até as moléculas congelam. A Antártida é como um deserto quente em comparação com essa superterra. Você continua sua viagem e finalmente encontra um lugar perfeito. É três vezes mais pesado e duas vezes maior em tamanho do que a Terra. É formado por rochas, gases e possivelmente água. Você desce ao planeta na cápsula de transporte, abre a porta e dá um passo. Suas pernas estão muito pesadas. Todo o seu corpo ganha um peso. Você se sente como se estivesse carregando uma enorme caixa de tijolos nas costas. Você não consegue andar nem alguns metros. E a razão para isso é a gravidade. Quanto maior o peso da superterra, maior se torna sua força gravitacional. Você é pressionado contra o chão e seus músculos são fracos demais para isso. Além disso, o aumento da gravidade provoca flutuações ativas das placas tectônicas. Terremotos e deslizamentos de terra acontecem com bastante frequência neste planeta. A superfície rochosa aqui está em constante mudança. Para viver neste planeta, você precisaria desenvolver novas tecnologias para construir casas. Você volta para a cápsula e voa para longe, mas não muito longe. A gravidade do planeta não permite que sua nave suba alto no céu. É como se houvesse cordas puxando para baixo. Você usa todo o combustível restante para superar a gravidade e ir além da atmosfera. Outro problema com esses mundos são os meteoritos. A gravidade atrai não apenas sua nave, mas também objetos espaciais colossais que passem voando. Um asteroide gigante pode sair de sua rota por causa da atração da superterra. Pode atingir o planeta na forma de uma chuva de meteoros. Mas a velocidade de queda também é mais rápida, então a destruição será ainda maior. Mas a pior coisa que pode acontecer com a superterra é a paralisação do núcleo do planeta causada pela alta pressão. Centenas de bilhões de toneladas de rocha sólida podem espremer o coração deste mundo. E o núcleo deve estar sempre em movimento para desempenhar sua função principal, manter o campo magnético funcionando. Tempestades solares e radiação cósmica podem criar problemas graves em toda a vida na superfície. Na Terra, essas tempestades afetam o funcionamento de eletrônicos e a saúde humana. Isso acontece se pequenos buracos surgem no campo magnético. E o que aconteceria se toda a proteção desaparecesse? A energia da estrela mais próxima e a radiação do espaço distante destruiriam rapidamente a superterra e impossibilitariam o desenvolvimento da vida. Todos esses eventos podem acontecer com uma superterra com condições ideais para viver. E esse tipo de planeta é uma raridade. A maioria das superterras tem superfícies e atmosfera terríveis. Tem um planeta onde o ar é tão quente que pode evaporar metais. O vento ardente simplesmente divide quaisquer substâncias sólidas em moléculas. Essa superterra está mais próxima de ser uma estrela do que um planeta comum. Além disso, há outra superterra totalmente coberta de água. Você não encontrará um único pedaço de terra por lá. O oceano inunda qualquer ilha em um segundo. E debaixo d'água há vulcões. Eles entram em erupção quase que a cada hora, liberando bilhões de toneladas de magma. Por causa do peso, o planeta está ligeiramente inclinado. Quando gira em torno de seu eixo, a água flui de um lado para o outro. E isso cria enormes tsunamis destrutivos maiores que o Everest. E o que você acha de uma superterra onde chove diamantes ou ácido sulfúrico? A superfície de outro planeta distante é soprada por ventos que consistem em vidro. Tem muito fogo e areia. Quando o ar quente queima as partículas de areia, elas se transformam em vidro. Entre todos esses planetas, o nosso parece ser um paraíso. Mas talvez, para alguns organismos estranhos que vivem no extremo distante da galáxia, a Terra possa parecer um lugar inóspito. Nos próximos 10 segundos, seu coração baterá cerca de 13 vezes. Bem, desde que você não esteja fugindo de um urso. Todos os corações humanos do mundo vão bater 83 bilhões de vezes. Você pensou que seria mais, não é? O coração de uma baleia azul vai bater uma vez. O de um elefante, 5 vezes. De um cachorro pequeno, 20. E o minúsculo de um hamster vai bater 66 vezes. Mas o beija-flor vence, com 200 batimentos cardíacos na contagem de 10 segundos. Ele também bate as asas 530 vezes, enquanto uma abelha faz isso 2.700. Você piscará 3 vezes. E faz isso com tanta frequência que seus olhos ficam fechados 10% do tempo que está acordado. Irá ler 50 palavras do seu romance favorito. Mas apenas 20 de um manual técnico ou trabalho de pesquisa científica. Você falará 19 palavras. Enquanto um leiloeiro irá disparar 108 em apenas 10 segundos. Os usuários de computador conseguirão digitar, em média, 6 palavras e meia. A datilógrafa mais rápida do mundo, Bárbara Blackburn, vencerá todos, com 35 palavras nesse período. Oito pensamentos aleatórios aparecerão no seu cérebro. Você irá respirar duas vezes e meia. Um cachorro, quatro. Você perderá 5.800 células da pele para dar lugar a novas. Em um ano, toda essa pele eliminada pesa quase tanto quanto um galão de tinta. Seu coração vai bombear sangue suficiente para encher uma xícara grande de café Starbucks. Enquanto isso, seus rins filtrarão sangue suficiente para encher um frasco de esmalte de unhas. Todo o seu cabelo combinado crescerá a 4.400 micrômetros. Não se impressione. Isso são 4 grãos de areia enfileirados. Seu corpo produzirá 20 milhões de glóbulos vermelhos para transportar oxigênio e CO2 dos tecidos do seu corpo. Mas não vamos esquecer que 1 milhão e 100 mil novos glóbulos brancos aparecerão para ajudar a manter a sua saúde. Cada um dos seus neurônios irá disparar de 5 a 50 vezes durante cada um desses 10 segundos. Juntos, eles farão isso 280 bilhões de vezes. Se você está pensando nesses números chocantes, parabéns! Seu cérebro acabou de usar 126 watts de energia. 107 milhões de mutações de DNA acontecerão no seu corpo nos próximos 10 segundos. Seus olhos irão processar mais de 90 milhões de bits de informação visual, mas seu cérebro pode reduzir isso para menos de 50 bits. E seu paladar processará apenas 10 mil bits de dados. Quando mais 10 segundos se passarem, seu cérebro executará 1 trilhão de operações. Enquanto isso, 166 milhões de toneladas de chuva cairão na Terra. Se toda a água da atmosfera caísse como chuva, cobriria toda a superfície do planeta em uma poça da espessura de uma aspirina. Mais de 2.600 meteoroides entrarão na atmosfera. Mais de 90% deles irão queimar antes de chegar à superfície. Os outros 10? Ai! A Terra será atingida por raios cerca de mil vezes. Um terremoto vai acontecer em algum lugar do planeta. O canal de meteorologia receberá mais de 3 milhões de solicitações de previsão. Se você estiver assistindo a este vídeo no seu telefone, a câmera irá capturar 240 quadros. No mundo das redes sociais, os usuários postarão 92 mil tweets. E mais 10.500 fotos e vídeos no Instagram. E meio milhão de usuários do Instagram vão clicar no botão curtir em algumas dessas postagens. Mais 52 mil stories recentes aparecerão na plataforma. 57 indivíduos curiosos vão criar uma nova conta no Instagram. De todos os emojis para escolher, o de coração será usado 3.800 vezes. 15 pessoas empolgadas entrarão na Disney World. Mas apenas 6 irão para o Magic Kingdom. 235 metros de grama serão cortados, ou aproximadamente 2 campos e meio de futebol. 24 visitantes sedentos comprarão uma Coca-Cola, enquanto apenas 4 garrafas de água serão vendidas. E 3 pessoas vão pedir um hambúrguer na Disney World. O McDonald's, por sua vez, venderá 782 hambúrgueres. 181 deles serão Big Macs. Em apenas 10 segundos, o Mac venderá o peso de um urso polar em batatas fritas. Serão atendidos 8.500 clientes. E desses, 163 comprarão uma xícara de cafezinho lá. Os membros da equipe do McDonald's usarão 686 ovos. Uma estimativa de 2.023 motoristas de Uber completarão suas corridas. Todos eles, combinados, percorrerão quilômetros suficientes equivalentes ao Equador da Lua. E mais um pouco, 202 usuários de telefone baixarão o aplicativo e pedirão uma corrida. Somando, vários motoristas do Uber ganharão 264 dólares em gorjetas. Quase 6 milhões de mensagens do Facebook serão enviadas. E as pessoas irão compartilhar 67 mil novas fotos por meio do aplicativo. Quando você terminar de contar todos os dedos, 5.500 novas chamadas de vídeo serão iniciadas. As pessoas enviarão 600 mil emojis e quase 6 mil GIFs no Messenger. 30 mil usuários do aplicativo iniciarão uma nova conversa. Outros 289 participarão de bate-papos em grupos. 117 pessoas em todo o mundo estarão online pela primeira vez. Outras, 91, se juntarão ao mundo das redes sociais e terão vislumbre dessa maluquice. Meio milhão de gigabytes de tráfego de internet serão criados. E 306 mil gigabytes de novos dados de internet aparecerão. Mais de 12.600 transações online serão realizadas antes de você ouvir o próximo fato. E uma grande porcentagem delas não é para produtos físicos. 439 indivíduos ou empresas se registrarão para fazer um domínio exclusivo. Mas apenas 94 sites serão criados. Levaríamos dias para explorar todos eles. Os usuários do Snapchat compartilharão 200 mil fotos e vídeos. Usuários ativos do aplicativo irão verificá-lo 30 vezes por dia. 20 pessoas vão entrar no LinkedIn com o objetivo de fazer algumas conexões profissionais. Os criadores de conteúdo postarão 83 horas de vídeos no YouTube. E este aqui faz parte desse lote. 476 novas postagens de blogs aparecerão na internet. E a maioria nunca teremos tempo de ler. Os usuários de telefone conseguirão enviar mais de 2 milhões de textos com uma velocidade média de digitação de 6 palavras a cada 10 segundos. Enquanto você comenta isso, a Amazon enviará 185 pacotes para seus compradores online. E o CEO da Amazon, Jeff Bezos, ganhará 32 mil dólares nesses mesmos 10 segundos. Quanto ao Bill Gates, ele embolsará cerca de 3 mil e 800 dólares. Os espectadores da Netflix assistirão 16 mil horas de filmes e programas. 55 novos tablets chegarão às suas novas casas. Pais e mães gastarão 318 mil dólares. Os americanos farão depósitos em dinheiro de 887 dólares em caixas eletrônicos. Serão feitos 1.840 saques nesse mesmo período. 166 mil passageiros dentro de aviões sobrevoarão a Terra em algum lugar. 11 aviões vão decolar de uma pista em algum lugar do mundo. 31 hóspedes estão fazendo check-in em um Airbnb, enquanto outros 58 já estão hospedados. 47 futuros viajantes farão uma reserva online para suas viagens. As pessoas ao redor do mundo irão tomar 230 mil xícaras de café. 104 mil pessoas terminarão de beber sua Coca-Cola. As indústrias produzirão 600 batons. 20 pombinhos irão se casar e teremos 10 casais recém-casados. 24 pessoas vão comprar uma nova casa. 43 novos humaninhos virão ao mundo. Assim como 7 mil pintinhos. E uma espécie de nematóide se multiplicará por 69 quatrilhões durante esse período. Pessoas, empresas e robôs enviarão mais de 33 milhões de e-mails, a maioria dos quais acabará nas nossas pastas de lixo eletrônico. O Google tentará responder a 30 milhões de perguntas nos navegadores das pessoas. Enquanto isso, 4.760 usuários do Reddit estarão procurando respostas em seu site favorito. 324 usuários do site deixarão um comentário em uma postagem. Os compradores online habituais deixarão 1 milhão e 200 mil dólares em itens nos seus carrinhos de compras. 472 pessoas vão comprar um smartphone. 70 escolherão um iPhone. E 13 serão donas orgulhosas de novos iPads. Enquanto as pessoas desembalam seus novos dispositivos, a Siri responderá a 39 mil solicitações. Um total de 7 relógios Apple serão vendidos. Pouco mais de 9.700 aplicativos serão baixados em iPhones. 2.900 deles serão de jogos. Os usuários de iPhone enviarão mais de 2 milhões de mensagens. 125 mil apaixonados por música ouvirão suas canções favoritas no Spotify. E 2.500 novas músicas chegarão às listas de reprodução do iTunes. A luz do Sol viajará cerca de 2.895 mil quilômetros. No entanto, isso é apenas 1 cinquenta avos do caminho até a Terra. Se você pudesse viajar na velocidade da luz, daria a volta ao globo 75 vezes em 10 segundos. Nosso universo se expandirá a quase 150 quilômetros, equivalente a um terço do comprimento do Grand Canyon. A Terra viajará aproximadamente 300 quilômetros no espaço, o que dá 2 terços do Grand Canyon. Nosso planeta vai girar cerca de 5 quilômetros no Equador. Uma pessoa levaria em média meia hora para correr isso. O Sol irá consumir 6 bilhões de toneladas de hidrogênio. Eu gostaria de conseguir fazer uma analogia para isso, mas ei, é muito gás! 300 estrelas irão explodir, mas não se preocupe, 48 mil novas aparecerão. A galáxia de Andrômeda se aproximará a cerca de 1.100 quilômetros de nós. E eu vou levar 10 segundos para encontrar meus sapatos. Talvez mais!